A paz do Senhor, queridos e ouvintes da Palavra de Deus, é um prazer falar com todos vocês, amém? Graças a Deus por tudo, mais um dia estamos na presença do Senhor, para a glória de Deus. Você já agradeceu a Deus por tudo, mas esse dia, eu quero deixar aqui uma meditação de Deus para a sua vida na Palavra do Senhor, que está no livro de Gálatas, capítulo 3, e eu quero ler o verso 26, que diz assim a Palavra de Deus. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, versículo 27, diz assim a Palavra. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já foi vos revestisse de Cristo, louvado seja Deus. Revestisse de Cristo, quer dizer, todos que foram batizados em Cristo Jesus, já estão revestidos de Cristo. Cristo está na sua vida, o Senhor está na sua vida, porque agora você foi batizado pelo Espírito de Deus. Você nasceu de novo, você é nova criatura, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, porque todos sois filhos de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é filho de Deus, minha irmã. Glória a Deus, foi Deus que te criou, foi Deus que te fez, desde o vento da sua mãe. Deus que fez você. Deus falou para o profeta Jeremia que antes que ele nascesse, Deus já tinha escolhido ele no vento da sua mãe para ser profeta. Glória a Jesus. Aleluia. Assim como Deus escolheu o profeta Jeremia desde o vento da sua mãe, Deus também me escolheu. Deus te escolheu, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Então está aqui a palavra do Senhor em Gálatas, olha. Que tremenda essa palavra, hein? Quer dizer que você é filho de Deus. Você está revestido de Cristo. A partir do momento que você se converteu ao Evangelho, aceitou o Senhor como teu Salvador, você se batizou. Aleluia. Você foi revestido de Cristo. Cristo está na tua vida para a glória de Deus, amém? Então, louva a Deus que o Senhor te chamou. O Senhor te escolheu no meio de uma nação de milhões de habitantes na Terra. Deus escolheu você para ser um homem de Deus, a mulher de Deus e para morar com Ele no último dia no céu. Porque o Senhor te escolheu para salvar você, te escolheu para você ser uma pessoa de Deus, um canal de Deus aqui na Terra, amém? Glória a Deus. Bem-aventurados são aqueles que Deus escolhe para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aqui. Você está revestido de Cristo. É melhor você e eu estar revestido de Cristo do que revestido das coisas do mundo. Louvado seja Deus, né? É, quem tem Deus tem tudo. Então medite nesta palavra, guarde no seu coração esta meditação de hoje para a sua vida, em nome de Jesus. Aproveitando, você que é novo aqui no canal, se inscreva, dê o like, aperte o sininho para receber a notificação do YouTube e também compartilhe com seus amigos. Louvado seja Deus. Fica todos na paz do Senhor. Deus te abençoe.